Para mais a menina Sinália, filha do Domingos e da Karina, também canta ao seu irmão e às suas irmãs, neca do Carlos e da Brota e neca da Sinália, da família Mudente e Barrela, com a menina Sassá. A menina Sassá. Vai ao seu pai, e a sua mãe, e eu vou cantaria com alegria, viva a família Mudinhos e à família dos Barrelas, parabéns para a Sinália, eu quero ver tudo a bailar. Eu vou pedir ao Domingos que venha bailar para a Ronda, que eu vou cantar para a Sinália é tão bonita, e eu vou pedir a Karina que venha bailar para a Ronda, que eu vou cantar para a sua filha Gorda. Paré, vai para a Sinália, e eu quero ver a Borda. Paré, vai para a Sinália, e eu quero ver a Borda. E agora, neta do Carlos, neta da Brota e da Sinália, eu vou cantar. Ai que bonita é a Sinália, ai hoje ela faz anos, para ela vou cantar. Neste ritmo chegando, ai parabéns, para a Sinália, com alegria vamos todos lá dançar. A festa está bonita, já nem quer ir embora, levanta o som, vamos lá, olha para a Ronda. Ai que alegria, eu estou cantando, para vai para a Sinália, e quero ver tudo bailando. Que bonita é a Sinália, como ela já não há, Se Deus nos abram a Ronda, que a Sinália vai bailar. Que bonita é a Sinália, como ela já não há, Se Deus nos abram a Ronda, que ela agora vai bailar. Que bonita é a Sinália, como ela vai bailar. Que bonita é a Sinália, como ela vai bailar. Parabéns com alegria, a menina Sinália, filha do Domingos e da Karina, da família Mudinhos e da família Barrelas. Parabéns com alegria, e assim se deu o Gamaestro. O Gamaestro O Gamaestro Obrigado.